Música Chamando agora para a próxima luta Representando a B.E.S.U.T.A.I.T.I.N.F.E.N.O Pensa Eu sou adiçado Música 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 Atenção pessoal, continuidade de público aqui ó Alguém está numa ronda, numa moto aqui, não sei qual ronda aqui, essa é bem, você descansa E deixar a chave lá na moto, a chave está aqui na recepção A placa é H.E.L. Hospital Estúdio Lote 953 H.E.L. 953, uma motoca, ronda Azul ou roxa, a chave está aqui Música Música Dando continuidade ao show Para enfrentar o B.E.S.U.T.A.I.N.F.E.N. Gabriel Vinícius Música Aplausos Obrigado. Deixa a porta. Boa! 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 Boa joelho! Boa joelho! Trabalho aqui. Trabalho aqui. Trabalho aqui. Taici tudo? Taici tudo oarest, Gabriel. Dirrola! Ei... Boa! Vai, noions! toaias guardadas, Gabriel. itta Sitando com vida! Arbildada! Vai,老elho! Vai, LIGEN! Vem! 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 Trabalha o joelho, campeão! Trabalha o joelho! Trabalha o joelho! Prostrui o joelho, campeão! Os do 날 joelhos,しかos temida! guldia! Toca a mão primeiro! Well! Boa, garoto! 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 Beleza! Boa, garoto! Boa, garoto! Boa, garoto! E vice-e-deu o recalto técnico de Aguile, Grebelo! Boa! Música